Um exemplo E até minha Deus não Janta, santa, te dançou Palavra, santa, te dançou Senhor, minha irmã Senhor, Deus, Senhor Se encontrou um deserto E até minha coração Janta, santa, te dançou Palavra, santa, te dançou Palavra, santa, te dançou Abre os céus, Senhor 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 Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar Essa terra seca Música